Olá alunos, estamos de volta aqui com mais uma aula falando sobre o nosso Excel 2013. Nós vamos continuar o nosso estudo em relação aos botões do Excel 2013 e agora eu trago para vocês aqui mais dois botões. Nós vamos estudar esses dois botões em conjunto, até porque eles são muito parecidos na sua funcionalidade. Na verdade eles funcionam de forma inversa, mas são relacionados ao mesmo tipo de questão, que é a questão relacionada ao ato de aumentar ou diminuir casas decimais dentro do Excel. Então a primeira coisa que eu quero é reconhecer esses botões, a sua nomenclatura correta e depois a gente analisa a sua funcionalidade, certo? Então vem comigo aqui, eu tenho os slides já prontinhos aqui com a nomenclatura. Acompanha comigo então. Esse primeiro botão aqui, que tem um zerinho em cima, observa ali, um zerinho em cima e dois zerinhos embaixo, esse é o botão aumentar casas decimais. Observa que na simbologia desse botão, além de ter um zerinho em cima e dois embaixo, ainda tem uma setinha ali apontando para a esquerda. Esse é o nosso aumentar casas decimais, o que fica fácil de compreender, né? Porque tem um zerinho em cima e tem dois embaixo, então tem um, virou dois, eu estou aumentando as casas decimais. O botão que está ao lado dele, vamos pegar ali, ó, esse que tem dois zerinhos em cima e tem um zerinho embaixo, esse é o diminuir casas decimais. Claro, a ideia tem dois zerinhos, se transformou em um, então eu estou diminuindo as casas decimais. Bem, essa é a nomenclatura desses dois botões. Mas agora eu quero analisar contigo aqui dentro do meu Excel, como esses dois botões funcionam e aonde tu encontra eles. Primeiro a dica onde tu vai encontrar eles. Tu vai clicar aqui no Excel 2013, dentro da guia página inicial, observa. Dentro da guia página inicial, tu vai encontrar o grupo chamado grupo número. E dentro desse grupo número, tu vai então encontrar tanto o botão para aumentar casas decimais, como também o botão ao lado dele para diminuir casas decimais. Eu vou digitar aqui na célula A1, vamos digitar o valor 7,4, 7,4. E agora se eu clicar no botão para aumentar casas decimais, vamos fazer isso em primeiro lugar, clicar no botão aumentar casas decimais, percebe que surgiu um zerinho. Porque era 7,4 e aí com uma casa decimal a mais ficou 7,40. Se eu continuar clicando no botão aumentar casas decimais, ele aumenta mais uma casa decimal, colocando um outro zerinho para representar essa terceira casa decimal. Agora que eu tenho três casas decimais, vou clicar de novo e ele vai botar um novo zerinho, aumentando novamente as casas decimais. Até aí, tranquilo. Então agora esse meu valor 7,4, ele apresenta 7,4000, ele tem quatro casas decimais. Se agora eu clicar no botão para diminuir casas decimais, cada vez que eu clico nesse botão, observa comigo, cliquei, diminuiu uma casa decimal, ficou três casas decimais, 400. Agora clicando novamente, ficou duas casas decimais, 7,40. Clicando novamente no botão diminuir casas decimais, ficou uma casa decimal só. 7,4. Até aí não tem problema nenhum. O problema começa agora, talvez, para efeito de provas de concurso. Como eu tenho só uma casa decimal agora, se eu clicar novamente no botão diminuir casas decimais, vai ficar sem nenhuma casa decimal, é claro. Mas ele vai arredondar o valor da célula A1 para efeito de visualização. Observa, quando eu clicar no botão diminuir casas decimais agora, esse 7,4 virou 7. Por que que virou 7? Mas virou 7 só na célula A1 para efeito de visualização. Se eu observar a nossa barra de fórmulas, você vai perceber que logo aqui em cima continua aparecendo na barra de fórmulas escrito 7,4. Porque ele está mostrando o valor 7,4 sem nenhuma casa decimal. Então ele teve que arredondar para efeito de visualização. Por isso apareceu só 7, porque eu retirei aquela uma casa decimal. Mas o cálculo que será usado, por exemplo, numa fórmula com a célula A1, não levará em consideração o valor 7. Levará em consideração o valor 7,4. Porque quando você clica no botão diminuir casas decimais, ele arredonda o valor da célula de 7,4, ele arredondou para 7. Mas ele arredondou somente para efeito de visualização. Isso quer dizer que essa célula A1, como a gente observa na barra de fórmulas, para cálculos continua valendo 7,4. E se eu clicar novamente no botão aumentar casas decimais, volta a aparecer o 7,4. Agora, e se eu digitar ali 7,6 agora, não mais 7,4. Agora acabei de digitar 7,6. Se agora eu clicar no botão diminuir casas decimais, que valor vai aparecer? Eu aposto no 8. Vamos testar? Vou clicar agora no botão diminuir casas decimais e no lugar do 7,6, apareceu 8. Por que isso? Porque se eu pegar 7,6 sem nenhuma casa decimal, é mais próximo de 8. Então ele arredondou a célula A1 para 8, mas lembra, só para visualização. Porque para efeito de cálculo, continua valendo 7,6 como aparece ali na barra de fórmulas. Tudo isso que eu estou te mostrando é uma ideia que nós não podemos esquecer para a prova. Se eu clicar agora no botão aumentar casas decimais, ele volta a mostrar 7,6. Vamos fazer mais um exemplo e depois revisar teoricamente. Se eu botar 7,5 e clicar no botão diminuir casas decimais, agora vai ficar o quê? Porque 7,5 sem nenhuma casa decimal é mais próximo de 7 ou de 8. Será que ele vai arredondar para baixo ou para cima? Bem, quando está no meio, tem que arredondar para cima também. Então 7,5 está bem no meio entre 7 e 8. Se eu clicar no botão diminuir casas decimais, aparece 8. Porque estando bem no meio, ele vai arredondar para cima. Por isso que o 7,5 virou 8 quando eu cliquei no botão diminuir casas decimais. Agora lembra que é só para visualização. Porque para efeito de cálculo, observa lá na barra de fórmulas, continua valendo 7,5. Novamente vou clicar no botão aumentar casas decimais. Vamos rever isso teoricamente? Por que ele fez esse arredondamento? Então eu trago aqui para vocês a ideia do por que ele fez esse arredondamento quando a gente usou o botão diminuir casas decimais. Bem, quando eu usei o exemplo aqui, sendo, observa, 7,4. Marquei ali para ti. Quando eu resolvi clicar no botão diminuir casas decimais, ele teve que arredondar para o mais próximo sem nenhuma casa decimal. Percebe que aqui nessa reta que eu fiz, sem nenhuma casa decimal eu tenho bem embaixo o 7. Lá em cima eu tenho o 8. E no meio, bem no meio, é o 7,5. Então fica visível que o 7,4, que foi o primeiro exemplo que eu usei, 7,4 sem nenhuma casa decimal é mais próximo de 7. Por isso que quando eu digitei 7,4 e cliquei no botão diminuir casas decimais, apareceu o 7, porque ele arredondou para a visualização, né? Mas não para efeito de cálculo que a célula continuou valendo 7,4. Mas para a visualização virou 7. E no outro exemplo que eu fiz, que eu usei o 7,6. O 7,6 está posicionado um pouquinho acima do 7,5. Está um pouquinho acima do meio. Então o 7,6 sem nenhuma casa decimal é mais próximo do 8. Por isso que o 7,6, quando eu cliquei no botão diminuir casas decimais, virou 8. Bem, e finalmente o 7,5. Bem, o 7,5 está bem no meio, entre o 7 e o 8. Mas quando está no meio, tem que arredondar para cima. Por isso o 7,5 virou 8 nesse arredondamento que eu fiz. Percebe o 7,5, se está no meio, ele está arredonda para cima. E lembra, quando eu digitei o 7,5, virou 8. Vamos até testar novamente, só para formalizar isso para efeito de provas. Então acompanha comigo, o 7,5 está lá digitado. Se eu clicar no botão diminuir casas decimais agora, no lugar do 7,5 apareceu 8. Sempre lembrando que isso é só para visualização, porque para cálculo continua valendo 7,5. Ok pessoal, com isso nós entendemos esses dois botões, o botão aumentar casas decimais e também o botão diminuir casas decimais. Certo? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos! Tchau! 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 Obrigado.